What the f**k Por causa da água, a água deve ter tecido no botão Que água, perfeito eu tenho merda do pico Ter aqui esta merda aqui em baixo Acaso é verdade, Jesus He he, estás tão cedo e beba água Agora desce Vou deixando Estão sempre a correr Ah agora está na água Ai 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 oi O que é isso? O que é isso? Agora tem gas Por Deus eu tenho Eu tenho de인 para trás Donde eu vim? Não há aqui nada, aqui no botão, não me peça Eu ainda tenho de voltar a ligar aquela merda Não, não é ali, get system Eu ainda tenho de ir lá Estava a ligar aquelas merdas, aquelas botijas Botijas não, falsa pão Estava a ser o único sitio de fumo O único sitio de fumo Estava a ser o gás do outro lado Pode ficar bom que sai que merda do barulho A produção de fumo Não tem nada, não tem nada, é só um engano É só um engano, estou aqui a matar a cabeça para destruir Não dá para clicar em nada, aqui também não 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 Nada Não Não Fiquei aquela merda, vamos ver se o gás está a funcionar Não dá para clicar Adeus Ai Não pois Não pode mulher Nadar 13 Não 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 vou morrer 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 Tornam o Mesh Find the best Tá bom Por que vou fazer isto? É uma puta de uma lever É verdade sim Por que é isto? Põe esta merda pra casa Mas por aqui caralho Põe esta merda pra casa Põe esta merda pra casa Põe esta merda 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 Dõe esta merda Para este merda Põe esta merda Põe esta merda Está a posicionar E aí Oi E aí E aí É só um pouco mais alto. Primeiro parte de madeira. Um object. Isto. Isto. Uma pedra cara. Há um novo gaixera no fichetinho. Bateu. Opa. Da. Dois. Tomem... O que queres fazer aqui não me dá para descarar Se não, vou passar aqui O que queres fazer aqui não me dá para descarar Se não, vou passar aqui O que se vê? Oh shit Oh shit Ok pronto É só isto Era para que isto servia Vamos ver alguma merda para partir Isto é o que liberta o gas Espera aí E o que queres usar isto E o que queres usar isto Para isto Já não dá nada com nada Esta merda também não parte O que queres usar isto Talvez este Este é o que queres usar isto O que queres usar isto Porque este é o que queres usar isto O que queres usar isto Deixe-me ver E ai 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 E ai 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 A morde deus Find me Yeah Amor de Deus, não é para você deste Não vai nadar aqui Eu não quero nada, não vou nada Não, não vou nada Não, obviamente, vou ao outro lado, deve ser do outro lado Vá para aqui, vá à morgue Já estou forte, não há tipo barata, tonta-me Ai ai Deixa a porta aberta O direito da escala Ah caralho Ah caralho Canojo Não preciso injetar Ah puta que pareu Que nojo era do caralho Ai 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 Vou ter ido para a outra porta Vou ter ido para a outra porta Vou ter ido para a outra porta Ai a puta que pareu Que pareu Vai lá vai Timor Ah Ah Dessa serio Logo um destes Ah 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 O que se foda corre, estou-me a cagar para ele, corre, corre, corre Puta que pariu O que ficou, se foda, se foda, se foda, se foda, se foda, corre, 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 corre Para lá, ora lá, e a gente tem de entender que está mais ontem, está com os nervos à flor da pele Ora para ali, ora e sem para crirter Na verdade, eu não acredito porque ele se fosse espetar, oh caralho, ninguém me enganou Está mais zambuado, não tenho lugar Caralho, estamos no zero, ai se toca a correr, não fazem nada Esta imagem parece ser um...